E aí, tu vai falar o que? E aí, tu vai falar o que? Vai falar o que aí? E aí galera, beleza? A gente aqui da Vecava, das antigas aí, o som hardcore aqui de Fortaleza. E a gente desde 2018 tá querendo fazer um vídeo aí, no show dos nossos 20 anos do primeiro show. E aí, a gente não conseguiu se enrolar em 2018, aí 2019 também não, e agora a gente resolveu fazer essas bolsas aqui pra... Tá com um pouco de cheiro, sabe o quanto grava aqui? É eu, vai de novo. A gente tá aqui, vendendo umas blusas, e aí se der certo, a gente em abril, em março, fazer um show aí pra comemorar esses 20 anos aí, atrasado. É sim, aí você pode pagar os ensalos, tá ligado? Hoje tudo é caro. E essas becas aqui, muito padre. Já fim de comprar aí galera, tem contato aí pelo message, pelo direct aí no Instagram. E aí? Pra nos ajudar a ensaiar, pai. Pra poder a gente até, tá lá. Pode crer, Negão. E aí, Negão, tá com fogo? Tá com fogo, Negão. Sério. Pronto, hein. Tchau. Tchau, tchau.